Eu tá aqui, uma louqueira apaixonada Eu sou brasileira, SR Filmes Tava chegando cansado do trampo E ela já tava na porta esperando Percebi que arrumou o cabelo Mal eu sabia, guardava um segredo Fez uma surpresa pra mim, pra me desestressar Uma cerveja e um jantar, pra gente se amar Quer avançar da maldade? Essa roupa é sacanagem Mas não vai adiantar, porque eu vou tirar Sei que tu fica à vontade E já tá ficando tarde Não vamos apressar, deixa o clima rolar Som rolando baixinho Eu falo no ouvido Que esse baby dó vermelho Tira o meu estresse O dia amanhece Tudo não esquece Amor quando você sobe e desce Som rolando baixinho Eu falo no ouvido Esse baby dó vermelho Tira o meu estresse O dia amanhece Tudo não esquece Amor quando você sobe e desce Uma louqueira apaixonada Quer avançar da maldade? Essa roupa é sacanagem Mas não vai adiantar, porque eu vou tirar Sei que tu fica à vontade E já tá ficando tarde Não vamos apressar, deixa o clima rolar Som rolando baixinho Eu falo no ouvido Que esse baby dó vermelho Tira o meu estresse O dia amanhece Tudo não esquece Amor quando você sobe e desce Som rolando baixinho Eu falo no ouvido Que esse baby dó vermelho Tira o meu estresse O dia amanhece Tudo não esquece Amor quando você sobe e desce Som rolando baixinho Eu falo no ouvido Esse baby dó vermelho Tira o meu estresse Amo quando você sofre e desce